Fake News, palavra da moda e que está afetando muita gente, principalmente quem gosta de um assunto e vai procurar ele na internet. Estou falando disso, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Porque Caverna do Dragão pode ser uma fake news, ainda está levantada essa suspeita, mesmo depois de toda a confirmação, até do Omelete ter divulgado, já explico melhor. Porque também Matrix não tem mais suspeita, é verdade, foi fake news, não vai ter um novo filme e olha que foi uma fake news daquelas globais e que envolve até marcas gigantescas de empresas de mídia. A Empire, a revista Empire, divulgou uma matéria em que o diretor de John Rickey, ele dizia que as irmãs Wachowski estavam fazendo um novo filme do Matrix e que bastava só uma ligação para ele voltar para a produção. Ele que foi dublê do Keanu Reeves, que teve problema para gravar no primeiro e tal e ele também coordenou a equipe de dublês e ele falou que deixava qualquer coisa para voltar para o Matrix. Isso, eu li até no vídeo aqui e tal, trouxe tudo, porque a Empire divulgou com as palavras do diretor de John Rickey. Só que agora ele pegou a assessoria de imprensa dele e mandou divulgar uma nota dizendo e esclarecendo que não tinha dito com certeza, mas sim como hipótese. Que na hipótese da irmãs Wachowski voltar para fazer Matrix, uma sequência do filme, ele faria sem nem pestanejar e tal, aquela coisa toda que está lá. Ou seja, tiraram a parte da hipótese e divulgaram tudo como sendo uma certeza. Isso é muito grave, cara. Ainda mais para uma empresa como a Empire, que fez uma entrevista com ele, que divulgou e tudo mais. Isso é bronca. E a outra bronca que eu tinha começado falando é justamente uma possível fake news, no caso Caverna do Dragão. Por quê? Assim como eu tinha levantado aquelas suspeitas de não ter um crédito no tease, não ter crédito nas fotos de bastidores, não ter um estúdio que diga somos nós que estamos fazendo, não ter um elenco divulgado, não ter nada. E isso levantou a suspeita para muitas outras pessoas. E tem sites aí, inclusive tem um que o meu amigo Kelmer mandou para mim desconfiando de que inclusive o Omelete tenha divulgado fake news. Eu estou falando isso aí porque, de acordo com as duas fontes que me mandaram por e-mail, essas matérias, inclusive este cartaz e o tease, era confirmado, é confirmado o live action. De acordo com, durante a live, você pode até ver aí, durante a live, no bate-papo, uma pessoa pegou e mandou, tinha uma dúvida quanto à postagem do Omelete, eu respondi no ar, fui olhar no ar, ao vivo, tudinho, está gravando, está aí, está tudo registrado. E fui responder a essa pessoa no ar, sobre a dúvida que ele tinha. Li a matéria do Omelete, inclusive bem parecida com a matéria que chegou para mim, pelas duas fontes que me mandaram. E falava, né, que era a ativação de uma marca e que terça-feira teria mais informações. Só que na matéria do Omelete, dá-se uma certeza, né, em algumas palavras ali, você pode voltar e pode ver. Eu li a matéria no ar, com todas as letras que o Omelete divulgou. Dá a certeza de que realmente existe, e que é uma realidade. Então, está muito sério esse negócio. Ainda continua se levantando essa questão de ser uma fake news. E prometido, na terça-feira, detalhes maiores. Na ocasião, penso eu, por conta de todas as informações que chegaram e tudo mais, que se tratava de elenco, data de lançamento, essas coisas todas. Porque como qualquer outro fã de Caverna do Dragão, eu quero muito que isso aconteça. Agora, já mais uma vez, eu não tenho mais certeza, estou muito desconfiado, continuo com aquelas desconfianças todas, que no vídeo, na live, também falei, que não tem mais, no mundo de hoje, como você acreditar em qualquer informação que chega, até das grandes empresas de mídia, cara. A Empire, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente fica a saber mais para onde recorrer, para ter uma informação de qualidade. Uma informação séria. Não estou dizendo que eles fizeram de propósito. Não estou dizendo que a culpa é deles. porque pode ter sido um erro do próprio diretor lá, John Rick 3, que não se expressou direito e terminou se fazendo entender daquela maneira e tudo mais. Não sei. Só sei que a informação saiu errada, fez o mundo todo pensar que haveria, sim, uma continuação de Matrix. E no caso de Caverna do Dragão, a gente tem que esperar para ver como é que vai terminar essa novela. porque ficou aí um disse-me-disse, um certo pelo duvidoso, essas coisas todas que eu não sei nem como falar. Eu estou preocupado com o que isso vai acontecer, né? Agora eu vou tentar voltar a dormir. Eu espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho para receber notificação, né? E dá like aí nesse vídeo. Se estiver nas redes sociais, não segue. Porque aqui é assim. Se tiver alguma coisa que mudou, eu vou vir aqui para falar. É claro, se você estiver querendo escutar a mudança, também está aí. Aí vai ter o vídeo original, lógico que você pode encontrar aí com a primeira notícia e agora com a mudança dela. Porque muitas vezes as pessoas entram aqui no canal e falam, ah, você errou. Não é erro. É que a notícia mudou, então a notícia também vai mudar para vocês. A notícia mudou chegando para mim, então vai ter que mudar para vocês. Se for atualizado, tem que atualizar vocês. É assim que funcionam as coisas. Tipo, o filme vai ser lançado em outra data. Eu errei a data? Não, eles mudaram a data. Tem que dizer. É isso. Então, qualquer outra coisa que eu souber, eu trago aqui para vocês. Tchau. Tchau.